Agora sim, mano, ó É, Motorola Ok, rapaziada, então bora de RL Bora assistir um X-Racingzinho enquanto eu Me alimento, enquanto eu como um bucho X-Racing Em quadros de moto E aí, pessoal, vocês já foram enquadrados alguma vez na vida de vocês? Já fui preso, boa Vai ter um dia, mano, que o Pablo vai chegar nesse chat aqui e vai falar Caralho, mano, não tô conseguindo assistir muitas lives Porque eu tô começando a trabalhar agora, tá ligado? Tô estudando, não sou mais vagabundo Enquanto isso, rapaziada, vou bater um prato de comida miserável aqui, mano E só bora Polícia 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 passarinho Nossa, mano, deve ser muito chato ser enquadrado por uma paisana Porque tipo, porra Ele não tá trampando, tá ligado? Quê que tu lindas falam? Quoi? Eu digo, bonjour, monsieur, c'est la polícia, mettez-vous sur o côté Ah, ça va Com a câmera, s'il vous plaît Eu não sei, vocês são fãs, na cidade Como? Eu sei que todo mundo tem a vontade de entendre o bruto, o bruto de 700 Você é russo? Eu sei que todo mundo tem a vontade de entendre o bruto, o bruto de 700 Eu sei, eu sei Francês É russo? Ué, eu sei que c'est... Eu sei, mano, tá paisana, porra Tá merda Ué, mas... Moi, j'ai déjà eu beaucoup d'accidents como ça Será que o Neymar fala assim? Um coupé la route É, mi? Ué, ué, si, ué, ué Moi, moi, j'ai toujours une caméra à cause de ça A cause des accidents que j'ai déjà eu Deja eu? Não, não, c'est pas... C'est pas comme ça Je fais pas de bruto de tout le monde, tout le monde Non, non, non Nossa, mano, o francês é um idioma muito... Muito, muito diferente Je... Je... Je comème la conscience, hein, que c'est? Vous pouvez me présenter les documents du véhicule de votre famille J'ai déjà eu... Non, il vient ici, il me la va Ué, ça c'est la marvite, monsieur Il silencieux, c'est le tube qui vient après N'y a rien Pour ne qu'un échappement libre Fala da moto Ué, je comprends C'est la petite boule de liberté Moi, quand je suis dans mon salon, monsieur Mon petit d'or C'est la marvite, ma famille C'est la marvite, c'est la marvite Non, non... O cara, o policial Non consegue ver Uma motinha da hora, né Non consegue Si, si, si Si fait des coups de gaz Eu descobri le nerf Desse cara passava de grau Na rua, mano Passava cortando giro Estourando Sim, eu enri la frente da casa dele ainda Fala, ah, é, tamo essa merda Estourando o cano C'est la marvite, sinon on avance pas Oh, je sais, je sais Eu também ouvi O Isca O Isca ganhou mais um campeonato Ué, je sais, je sais O Isca comprou um apartamento, ele falou C'est moi pas Ah, je sais, je sais Egoïste quand même comme comportement Pas vraiment, monsieur, non Si, c'est egoïste Non, quand j'ai eu l'accident Que le monsieur me a coupé la route Non, non, non Oh, je sais pas Mais, je vous dis Moi, moi J'avais la vidéo Do monsieur que coupé la route Et tout Ah, ça, ça pourra encore Vous arrivez Voilà, c'est Ça n'arriendo C'est pas C'est pas la lingua nova, né Man Si, si Por quoi, le caral Non Sarve la pronuncia E con acento Levimano cacaca Meu canal no Youtube Se chama Levion Tretrac Eu faço un Negocio Chamado type Beat Que é con acento Basicamente Beat No estilo de algún artista Eu faço un género Chamado experimental É con acento Meio estaurado E diferente Cacaca Voy a olhar depois Para deixar Para deixar que le voye Ayo, tá bom Accident Mais le retro, par contre Ça, ce que c'est sécurité Là, c'est pas grave Ah, c'est vrai Ça, ça Ça, c'est moi Que enlevé Non, pas vraiment Pas vraiment Cacau 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 Ça, c'est bien Pour la sécurité Cacau Ça, c'est bien 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 Ah non Si, de pas Ça, c'est du AliExpress Caralho, mano O cara tá falando Que o cara comprou Se cita A, a, a Dá o melhor Pra ele Então, porra Tá arrombado Aham Foda-se Ele comprou Na AliExpress, caralho Porra, mano O policial Podia tá Podia tá No barzinho Bebendo uma cerveja Tá ligado Mas não O cara sente A necessidade De ser policial 24 anos Foto, foto Dos fragrantes Olha os P2 Disfarçados Cê liga Não, cê liga O cara é BR É, BR Caralho, mano O cara fala fluente Falando francês O cara manja Os B0 Sem retrovisor Escape direto Ah, Brasil Tão Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Tô dentro da moto Que tá na pedida De cima Cara, é? Olha que da hora A moto dos PM Caralho, bonitão Albozão, né, pai? Albozada A mãe da moto Chega como? Chegando como no bailão? Policial indo na tabacaria Fumar um narga Ih, aí emocionou, hein? Ih, já era mesmo Ih, ué Deixou a moto? Ah, então tá Emocionou, hein? Lucas, deixa a moto Quem é que pega, gente? Quem é que pega, Gabriel? Roubada, se pá Será? É possível que o cara ia abandonar a moto dele O moleque correu pra caralho, hein? Caralho, moleque sumiu Vem, vem corre Vem corre Vem corre Vem corre Vem corre Deu uma figura pra nós, mano Vamos descer lá Vão descer lá Vão descer lá Vão descer lá Vão descer lá Tá em dia mesmo, hein? Então, por que que você correu? Tá em dia pra caralho Imagina tu pular da tua moto Saindo correndo Sabendo que ela tá em dia Quase morreu O cara só ameaçando Que vai correr, tá ligado? Calma Olha os cara Na posição do Do caranguejo Cara Eu andei na contramão aqui, velho E eu nem percebi Quase que foi bastante difícil Com a viatura E agora acho que ela tá vindo Atrás de mim, cara Que vacilo, cara Quer ver como eles vão me parar? Que vacilo que eu dei, mano Onde que é isso? É brasileiro? Essa é Parece não ser tão grande Assim, essas coisas Olha, mudou eu encostar Olha, belezinha E aí? Não, eu não percebi Eu tava distraído Olhando aqui os monumentos Aí eu quando vi tava na contramão Foi mal Foi mal Você entendeu? Aham Você tá distraído No monumento Acontece acidente Mas aqui com você É, cara Quando eu vi Vocês estavam vindo de frente Já não foi pra querer fazer graça E nada não Eu entendi Mas é a minha obrigação De conversar com você Aham Ok? Desculpa aí, cara Pô, foi mal, velho Valeu Falou Ela quase pediu Pelo amor de Deus Caraca, velho Nossa, o DB que o cara foi de boa Expliquei pra ele a verdade Eu não tava querendo fazer graça Nem nada Achei que ele ia Pegar documento Fazer revista Realmente eu me distraí Eu tava olhando aqui o O celular Que aqui era um bom lugar Pra gravar vídeos com a moto Assim, é Que é um espação Bacana e tal Do nada eu olhei A viatura na minha frente, velho Põe na cabeça Põe na cabeça Põe na cabeça Põe na cabeça Mão na cabeça Mão na cabeça De coxa Mão na cabeça Na parede os dois Mão na cabeça Na parede Bora Mão na cabeça Caralho Mão na cabeça Bota a mão aqui, caralho Abra a pé Abra a pé WhatsApp Meu amigo Fica aí Quem mandou tirar a mão na cabeça Continua com a mão na cabeça Bora Mão na cabeça 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 Eles encostando na mulher lá Aí na hora que eles viram a gente Eles vieram voando aqui Lá no hospital Você tá valendo que eu tô mentindo Ó, calado Calado Jogaram no celular Agora ali Meu celular porque não tem notificação Fiquei com medo Fiquei com medo Todos falam isso, né, mano? Ele vai abandonar, sei lá, o polícia viu Aí volta ali pra curar E aí, rapaz Dá uma rasteira eles, moleque Fica aí, porra Não fica, mano Fica aí, mano Calma Ê, os dois Bora, bora Bora, bora Bota a mão na cabeça aí Bota a mão na cabeça Os dois, ó Vazou Senta no chão Em cima da mão, bora Tu também Senta 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 Qual cachorro, mano? Cadê o outro celular? Não tem não, senhor Dá um biscoito pra ele Cai, meu peixe Pronto Se você está com o celular da vítima Ela ligou Diz que foi roubada Dando a coisa É vocês Se vocês Não foi o que vocês roubaram Mas vocês são receptador Só isso Ô, mano Nossa, vai cair, mano Mano, nunca que esse cara vai conseguir dar fuga Caralho Caralho Aí, mano Tu tá andando de boa na rua Aí passa um cara fugindo da polícia de moto Eu ia dar risada, mano Eu ia me lembrar Caralho, mano GTRP aqui No GTRP Vai numa esquina Tem um carro fugindo da polícia É o Fuga É o Fuga Ó o cara criando conteúdo aqui Não tem que fazer tutorial de como dar uma fuga da hora Você vai já Me Começou a música Música do tesão Caralho, mano É foda É tremota Mano Dá pra perceber que a motinha no cara parece que tá acelerando no máximo que dá, né, mano Tá tipo assim, no talo Mais que isso não dá E o policial tá suave, mano Não, ele só tá de longe Só pra ver Olha os caras aqui Caralho, mano Olha a fuga O cara tá rindo ali, ó Muita porra, mano Olha a fuga Caralho, mano Caralho, mano Caralho, mano Em casa tem fofoco Ixi Nossa, caiu no buraco Nossa, caiu no buraco, mano Olha lá, olha lá Caralho, mano Pela primeira vez Um buraco não coberto Deu certo, mano Ué, mas não era o outro lá que tava dando fuga? Ué É, foi um cara aleatório que caiu? Eu acho que derrubaram o... É, derrubaram o mano É, derrubaram o outro mano Olha lá Ah, era um cara aleatório Mano, o cara tava atravessando a rua, mano Tadinho Mano, que merda, velho Olha lá, mano Ah, é verdade Ele, ó Agora ele colidiu com outra motocicleta Nossa, que merda Que bosta, mano Pô, fodeu o dia do cara ali, velho Arrombado, né Nossa, ralou a mão Nossa, mano E quem que vai pagar isso aí? Sobrou pro cara pagar Hum Não, ele mesmo vai pagar a própria moto Será que o policial vai se cuidar de uma câmera depois? Pior coisa que o cara fez foi pegar uma ruazinha dessa Meu Deus do céu Meu Deus, mano Olha a foto Só tomou multa ali, mano Só tomou multa? Não, sei lá Não sei É por causa que a volta ali no texto Pra você ver Hum O cara só tava sem habilidade Olha lá, ó Ah Gira Sem capacete pelo fato do piloto não ser habilitado Mamaram na pica Mano, só por isso achei Achei que os caras estavam com uns bagulho uns B.O. mesmo A moto não era nem roubada nem nada, mano O cara só Eu tô achando que o cara deu fuga só por esporte mesmo, tá ligado? Pra alimentar o vício, né, mano Vontade Será que é no Rio de Janeiro? Será? Entra o MotoVlog Quase que eu fui pro pátio Quase que eu fui pro pátio Tomei multa Tomei multa Tomei um auto de infração Ele reclamou por causa do Eliminador de rabeda, né Que tem que ter o paralama E a lâmpada do farol E não foi multa Só foi um auto de infração Então é só eu Botar o paralama no lugar Botar o A lâmpada comum lá no farol Essa JBLzinha com o Bart Simpson ali entregando E Fazer uma Breve avistoria E tá tranquilo Tomei Tomei Olha os caras fazendo bosta Voltou O cara toma enquadra Quer ver? Que horas é o camp? Caralho Pode ir voltando Pode ir voltando Nossa Ainda bem que ele voltou É isso, né mano? X-Racing X-Racing Eu amo X-Racing Ainda bem que eu Tomei Eu amo X-Racing Eu amo aaca